Oi, meu nome é Andréia, eu tenho 30 anos, eu faço aula mais ou menos há 7 meses com a Yara. Eu vim sem expectativa nenhuma, nunca tinha cantado na vida, mas eu quis aprender um hobby novo pra deixar a cabeça boa. Eu sempre gostei muito de rock e eu sempre, quando eu comecei, eu ficava muito confortável cantando Cassia Heller e alguns sambas mais graves. Hoje em dia eu consigo cantar a Evanescência e muitas músicas com tons agudos. Uau, olha que bacana, gente. Então, assim, é uma apresentaçãozinha rápida da Andréia, mas vocês vão ver ela cantando agora, a gente vai escolher uma música e eu vou fazer as correções que forem necessárias no momento em que ela canta e vocês sabem que é assim que funciona a minha aula. A Andréia já tá acostumada, ela já mudou muita coisa desde o começo com articulação, respiração, ela viu os benefícios de tudo isso e agora ela também tem um trabalho que exige a voz dela falada. Então, assim, ela tem todos os cuidados, ela é muito disciplinada e por isso ela tem obtido resultados tão rápidos e tão eficientes. Então, gente, essa é a Andréia, vocês vão vê-la cantando daqui a pouquinho que a gente vai preparar tudo aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, estou aqui novamente com Andréia, agora ela vai cantar pra vocês e obviamente que se eu precisar parar pra fazer alguma correção, Andréia já sabe que é assim que funciona, mas pra quem chegou aqui com Cássia Heller, Ana Carolina, ela vai mandar uma evanescência agora, gente? Andréia abusada, viu? Mas, assim, o range dela tá ficando bem bacana, tem sido uma surpresa muito boa pra gente, né? Porque eu fico feliz com a felicidade dos meus alunos, obviamente, né? E que eles confiam super em mim, então, né? Ai, gente, tadinhos, não sabe nada em vocês. Porque é nada, a gente trabalha super bem juntos, então, assim, é um lado completando o outro. Então, chega de falatório e vamos para a música de Andréia. Que tem que usar bastante respiração, senão despega. How can you see to my eyes, like open doors, Leading you down to my core, But I've become some love, Rebuild a soul. My spirit's sleeping somewhere cold, Until you find it dead and leave it at home. Wake me up, wake me up inside, Wake me up inside, Save me up, call my name and save me from the dark. Wake me up, beat my blood to run, Before I come undone, Save me from the nothing I've become. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que ela fez que é muito legal. Que ela fez o... Bring me for the nothing I've become. Então, ela volta pra voz de peito. Então, ela fez bonitinho, fez certinho. E é isso que tem que acontecer, gente. Vocês precisam usar os registros. A Andréia já aprendeu, já tá praticamente orgânico pra ela. Então, ela já faz isso super bem. Mas, trabalhem os registros, gente. São os vocalizes que fazem isso acontecer com respiração e articulação. Vamos dar mais um gostinho pro pessoal. Andréia, vou pôr um pouquinho pra frente, Pra pegar uma parte super bacana que você canta. Tá? Será que é aqui? Vamos ver. O que é aqui? Bring me to life Wake me up inside Wake me up inside Call my name and save me from the dark Leave my blood to earth Before I come undone Save me from the nothing I've become Já vou até parar, gente, porque ela arrasou. Então, você viu, respiração, tudo combinadinho, dá super certo. Então, valeu, Andréia, muito obrigada, gente. Beijo pra vocês e um beijo pra Andréia, que deu gostinho da gente conhecer um pouquinho do trabalho dela, do que ela vem fazendo como cantora. Obrigada, mamãe. Obrigada. Beijo.